Fala minha galerinha, tô passando por aqui pra perguntar se vocês estão preparados. Enquanto vida eu tiver, nunca adianta um carro importado, muito dinheiro está estourado, mas sem Jesus na vida o cabra não é ninguém. Eu não aguentei, então desci, rapidamente quando te vi, que chorava, chorava sem parar. E um solinho diferente pro seu paredão, se você queria piser, então lá vai pressão, esse passinho diferente que eu vou ensinar. Eu tô feliz demais, Jesus me satisfaz, eu entreguei minha vida, ele não me arrependou. Então lá vai, dia 5 de dezembro, estaremos no nosso canal no Youtube, fazendo aquela live abençoada na presença do Senhor Jesus Cristo. Conto com a presença de cada um de vocês, fechou? Tamo junto e misturado, puxa o bando que serve forró no monte seu menino, chama! Aceita Jesus Cristo, que ele é o único caminho, quer quitar a vida eterna, sua história, ele quer mudar. Aceita! Aceita!